Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não sou E eu vou tá lá E eu vou tá lá Eita, meu irmão Javãozinho da Cachoeira Falando de amor Roubando o bichão Mano me da sombra da piseira Arraia pra paredão, meu irmão Rola o B2 Balação, balação É dois pra cá e dois pra lá Assim, ó É pra dançar, agarrarico, javãozinho Cibarão, meu irmão Deus na França, né? Uou! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você melhor Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você melhor Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente se amar Alivinha Corre lá Arraia pra paredão Volta pra bater No paredão Meu vopado Eita forrazinha Com minha irmã Eita volumite Eita mula diferenciada Eita mula diferenciada Ainda não bateu de frente Com aquela bandida Experiente Experiente Safada diferenciada Do jeito que ela faz Amor não se compara Ela sentando até o coração Bate palma Safada Quem foi que disse que amou de revoada Pra não levar pra vida Não levar pra vida Por que? É porque ainda não bateu de frente Com aquela bandida Experiente Experiente E vai iludindo Quando vem Aprenda a gente Essa daí Essa daí Aprenda até o coração Bate palma Safada Eita mula bandida Por isso que eu me apaixonei por essa Além de diferenciar Ela é safada Eita menino E o japonzinho da cachoeira Róbaro Beach Vai trabalhando e vai descendo Meu irmão E o japonzinho da cachoeira Meu esporte é vaquear Tão os apaixonados Janta Valação Valação Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco Tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tu com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da Morena Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tu com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudades da Morena Chorei 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco Tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei E quando tu com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da Morena Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tu com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudades da Morena Chorei Chorei Uhô Manda abraçando E aplausando Vai trabalhando e vai crescendo irmã Show a graça 5 e mal com a zero Pois vacilando Uhô Que voa Jornal Tempo Pela Lira Tempo Ita T know T at know T know T know Atrás da novinha, eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda Que a culpa não é minha, não tive culpa amor E dele quem botou no PPK sem camisinha E dele quem botou no PPK sem camisinha E a pãozinha, irmão, arraial paparidão Eita, cumpadro, se vai, rabano de tchau Bota a piseira, bota o bração Ó o B2, arraial paparidão Eu parti pra live, atrás da novinha Eu tava loucão, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda Que a culpa não é minha A culpa é sua Não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou no PPK sem camisinha 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 Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Hoje já não é mais Aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Rabo dos paredes É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Rabo dos paredes É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Não tem jeito não Qualifi é um balaçando Balaçando, balaçando Oh E a pausa É a mermã Bota piseira, bota pressão Arraiar pra parede Dá o volume 2 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oh E a pausa Arraiar pra parede Dá uma irmã Bota piseira, bota pressão Volume 2 Daupleg East 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 Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga meu irmão Eita negócio bom Ai meu Deus do céu Cabaré que eu não mando eu fecho Meu irmão, moleque frescura eu deixo Eita copado Essa é pra gente tomar cachaça Lembrar do passado Amor de rapariga vai ao que fez Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixar a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga é o maior que tem Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu eu Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu eu Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Essa aqui é das antigas, minha irmã Eita que será bom demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura, São João Bateu, arranhava a paredão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança e fogo no abadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança e fogo no abadão No toque, toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada Toque pra nós Se fogo no abadão Toque, toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim, um alambado Eita, negócio bom da mulher E a pãozinha Arraia pra paredão Bota pra cima Eita, poupa Dança e demais E a Gabi Deixando a maçoada Ela falou, o quê? O amor já saiu, um alambado Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não tá com nada Toque pra nós E toque pra mim, um alambado E toque, toque, DJ Toque, toque, quer sair, não tá com nada Eu disse toque pra nós, e toque pra mim uma lambada E a pãozinho, doutor, doutor, DJ E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós, e toque pra mim uma lambada Eita, negócio bom da mulher Banda Estilos, essa é da ZT É bom demais, meu irmão, pra gente recordar o Sanjão As quatro e beijumina, eita, negócio bom Saudade da minha cachoeira, do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Arraia pra paredão, meu irmão Jave que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chame várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral E também vral Na Bruninha é vral, na Juliana é vral Na Bruninha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E também vral 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 Ai meu Deus do céu Jave que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chame várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral Dia bomzinho, meu irmão Bota a piseira, bota a pressão A fita é igual as pereça, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Até gosto das sotinhas Mas e aí o não é safada Que senta sem compromisso E pede tapa na raba A fita é igual as pereça É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos apitês e com as perversas É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos conversa Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Até gosto das sotinhas Mas e aí o não é safada Que senta sem compromisso E pede tapa na raba A fita é igual as pereça É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos apitês e com as perversas É só botada, botada, socada Menos conversa é só botada Botada é só cadá, menos conversa Ai, meu Deus do céu Japãozinho Japãozinho Eita, meu irmão, quer ser burro? Olha, paparitã Balançando Balançando Na lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Ô, forrazinho bom Eita, é pro cabô Fala massa, meu cumpadre Tem que respeitar Eita, mula diferenciada, meu irmão Essa diferença E foi que disse que amor de revoada não levou a vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Quem foi que disse que amor de revoada não levou a vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Eita, mulher bandida Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciar Ela é safada Eita, menina E o japonzinho da cachoeira Rô, maru, bitch A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado Fico perto do bate sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Um pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou me ensinar como o viveiro é bom Amar até Amar até Até quando Deus quiser Amar até Amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor Amar até A noite acordado sonho com você Som ligado Fico perto do bate sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Um pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou me ensinar como o viveiro é bom Amar até Amar até Até quando Deus quiser Amar até Amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão O forrozinho bom Eita, época boa Fala massa, meu cumpadre Tem que respeitar Entra na viatura do amor Ai meu Deus do céu Entra na VTR Novinha do Rabão Juntou pros parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando nossa rua Entra na VTR Novinha do Rabão Juntou pros parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando nossa rua O carro do amor Tá passando nossa rua Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão O Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão O Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os japão Vai, vai O Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê no seu tempo Ai meu Deus do céu A viatura do Viapã É o Celtinho Minha bolinha branca Entra na VTR Novinha do Rabão Eu tô com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando nossa rua Entra na VTR Novinha do Rabão Eu tô com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo crazy Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando nossa rua O carro do amor Tá passando nossa rua Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Eu disse Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê Com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Eu levo a galeguinha Pra dar rolê Com o Japão Eu disse Dona Maria Relaxa o coração Eu levo as bichinhas Pra dar rolê No santinho do Japão Eu levo as bichinhas Eu levo as bichinhas Eu levo as bichinhas Eu beijais Keira Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta, a calcinha da menina Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar O Japãozinho da Cajurê Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós trateu gingado, mulher brasileira E o Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Pós trateu gingado, mulher brasileira E o Japãozinho Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez, pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia E eu ri, eu ri, eu ri, eu ri Eita, eu ri a etiqueta da calcinha da menina Eita, eu ri um babado, quase me acabo E tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu ringado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu ringado, mulher brasileira Eita, eu ri, eu ri, eu ri, eu ri Os cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra, a semana inteira Parece até brincadeira Os cinco horas da manhã Eu tô num bar E eu sentado lá É farra, a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gudinha, uma manguinha, uma vanguela E eu paguei cerveja pra ela Já peguei uma gudinha, uma manguinha, uma vanguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a fada E ela me pediu pra lhe deixar em casa Eu disse, vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã, num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã, eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela E eu paguei esse beijo pra ela Já peguei uma maguinha, uma gordinha, uma vanguela E eu paguei esse beijo pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a farra E elas me pediram pra ir deixar em casa Eu disse vai de busão, vai, 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 vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Oi, eu vou cair pra pista A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa Deixa o bonde passar E fecha com o iapão E joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Vista Deixa Eu li a pãozinho Uou Bota pizinho Abraçando Aquele jeito Uou Oi, eu vou cair pra pista Avisa a minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën Ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista Dinheiro no bolso Deixa Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa Deixa o bonde passar Quem fecha com o iapão Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Chama É o Japãozinho Fizeram fã MC Pelo Pão Tamo junto Daquele jeito Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Oi, oi Japãozinho Tava perdido no brega Tava perdido no brega Observando a dona Sem intenção De fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando arra E com cara de coisa errada Tanta gente no brega E ela me escolheu Falou no vidinho Perdeu Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra Rouba o meu coração Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra Rouba o meu coração Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra Rouba o meu coração Tava perdido no brega, observando a dona Sem intenção de fazer nada De longe a novinha sapeca, de quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra ser marmada com o dan O malandro arrupa o meu coração O malandro arrupa o meu coração Malandrinha, eu vou o meu coração Tudo amarrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato Tá querendo o Reblaze de Vapo Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato Tá querendo o Reblaze de Vapo Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor, mas quem foi que salvou o meu contrato Tá querendo o Reblaze de Vapo Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Balassando Senas do Sol e do Japãozinho Amorubicê Elan do Modermúde Tá tudo bom Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe Vem aqui pro meu colo, que hoje eu tô putão Vou parar de rolar no chão, sei que é luxo e quer sentir prisão Para minha diversão, toro rabo e quer levar ramo Por quê? Porque eu sou poeiro Para mim, esse amor vai na cama, no colchão, porque eu sou bagaceiro Se acha que é bonita, é gabonda e quer levar tapinha Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, se o corpo quer dançar Carrinha de safada, quer levar uma pia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, se o corpo quer dançar Carrinha de safada, quer levar uma pia E o rapazinha de safada, quer levar uma pia E o rapazinha de safada, quer levar uma pia E o rapazinha de safada, quer levar uma pia Tô sem limite, tô sem limite do decote da novinha E ela mexe, do jogue pro meu colo Que o jiu to putã Por parar de rolar no chão Se o luxo quer sentir tesão E para minha diversão, toro rabo e quer levar ramo Por que? Por que eu sou uíru? Uíru? Para mim esse amor vai da cama do colchão Por que eu sou bagaceiro? Se essa quer bonita, quer gabonica, quer levar Tapinha quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, se o corpo quer dançar Carrinha de safada, quer levar uma pia E ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, se o corpo quer dançar Carrinha de safada, quer levar uma pia E a pozinha da cajinha Bota a pressão, bota o pizê, rabo no bim Balação, 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 balação Chama, 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 chama Chama no pizê Rabo no bichê Bota a pressão, balação, balação Bota a pressão, balação, balação, balação Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?